Você sabe quais são os três fatores que podem te fazer um investidor melhor? Então fica no vídeo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique Pichini da Terra Investimentos e hoje eu vim falar um pouco sobre o tripé da consistência. O primeiro pilar é o psicológico. É muito importante que você controle as suas emoções, pois elas podem influenciar na sua tomada de decisão e te fazer perder dinheiro, então fique esperto. A boa notícia é, você pode treinar as suas emoções. Gaste mais tempo de tela, mais tempo com o mercado e você vai conseguir treinar a si mesmo. Segundo o próprio Warren Buffett, você não pode controlar suas emoções, você não pode controlar o seu dinheiro. O segundo pilar é o operacional e estratégia. É aqui que o seu conhecimento entra. É super importante que você mantenha um padrão estratégico. Assim você criará mais confiança nas suas decisões e criará gatilhos de entrada e saída das operações. Um erro muito comum é, estou usando uma estratégia e tomei um stop. E aí eu mudo a minha estratégia para tentar corrigir isso. Mas fique esperto. Toda estratégia tem taxas de acertos e de erro, então faz parte do jogo. E para treinar o operacional, clica no link aqui embaixo e baixe o Terra Evolution por 15 dias grátis. Treine todas as análises gráficas de Fibonacci, suporte, resistência, tudo o que você quiser gratuitamente na conta demo. O terceiro e último pilar é o gerenciamento de risco. É muito importante que você se planeje para todas as volatilidades do mercado. Saber o quanto você está disposto a perder é tão importante quanto você está disposto a ganhar. Por isso, o Vini fez um vídeo aqui que explica muito bem como fazer um bom gerenciamento de risco. Resumindo, para que você se torne um bom investidor, você precisa ter um bom emocional, uma boa estratégia operacional e um ótimo gerenciamento de risco. Ficou alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários, se inscreve no canal e até a próxima!